Dona Helena está de olho no neto. A avó de Rafael Miranda não pode ir aos jogos, mas dá um jeito de ver o meio atleticano em ação. Vai no treino ao menos, né? Porque o jogo o mestre não quer que eu veja, mas eu ainda vou ver ainda. O neto de Dona Helena é esse aí, posando entre os torcedores, o Xará Rafael e Fabrício, de Caratinga, dois atleticanos que não medem esforços para ver o galo. Estamos há dois dias de carona na estrada aí, pegando chuva, dormindo em rodoviária, praça, mas valeu, cara, é a maior emoção da vida. Tudo certo com os torcedores, a dupla, mas os outros que assistem ao último treino antes do jogo contra o Paysandu. Menos por um detalhe. Faltou o Rony. O atleticano vai ter que se acostumar a ver o time assim, sem Rony em campo. Por causa da distensão que sofreu na coxa esquerda durante a partida contra a Portuguesa em São Paulo, o atacante só deve voltar a jogar na última partida do campeonato contra o América de Natal em Belo Horizonte. Eu passei por isso, sei o quanto é difícil, ainda mais na fase final, quase conquistando nosso objetivo. O que temos que fazer agora é dar força, um companheiro que vai estar do lado de fora, mas nos incentivando e torcendo pra que a gente vença as partidas. O companheiro de Marinho no ataque passa a ser o jovem Eder Luiz, que deseja devolver a vaga a Rony com o time já classificado para a Série A. Se Deus quiser, quando ele voltar, a gente vai estar na condição melhor, na condição onde a gente está procurando a classificação. E quando a classificação vir, a tranquilidade vai ser maior pra gente. Na última vez em que Eder jogou com o Marinho como titular, a dupla fez bonito. O Atlético goleou o Havaí 4 a 1. Marinho fez 1. Eder Luiz marcou 2 vezes. E se a dupla não render o mesmo logo mais, quem sabe o neto de Dona Helena resolve o problema. Eu quero um gol seu, menino. Eu tenho que deixar ele fazer um gol.